Fala impressionadores, bem-vindos a mais uma aula de Excel da Hashtag, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai ver duas fórmulas que estão saindo do forno aí pra você duas fórmulas novas do Excel, texto antes e texto depois elas ainda não estão disponíveis pra todo mundo, talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, elas já estejam disponíveis, mas hoje no momento que eu estou gravando elas ainda não estão disponíveis, apenas pra versão beta, de teste mas de qualquer forma já vou adiantando elas aqui pra vocês, pra que vocês vejam as novidades que estão vindo por aí e já estejam prontos pra aplicá-las assim como suas limitações, suas aplicações e assim por diante antes da gente começar a aula, claro, não se esqueça de deixar o like pra gente alcançar cada vez mais pessoas com esse conteúdo e fazer o Excel dominar o mundo e já não se esquece também de se inscrever no canal pra não perder as nossas notificações, beleza? Chega aqui de blá blá blá, toca a vinheta e bora pra aula Antes da gente começar a aula, eu já queria deixar um presente pra você que curtiu e se inscreveu no canal ao final da aula eu vou disponibilizar pra vocês um mini curso gratuito de fórmulas de texto vocês vão ver aqui que a gente vai falar principalmente de fórmulas de texto essas fórmulas novas são fórmulas de texto e por isso ao final da aula eu vou te dar um presente um mini curso de fórmulas de texto pra você usar e aprender aí em casa mais um pouquinho sobre essas fórmulas mas tem que ficar até o final e ter se inscrito e deixado o like aqui nesse vídeo, beleza? Bom, começando aqui a aula pra gente entender as novas fórmulas é importante a gente entender a qual situação elas vão se aplicar como a gente faria sem elas? Aqui a gente tem uma lista de nomes com o curso cada um é responsável com também a idade de cada um se eu quisesse separar aqui o meu nome utilizando fórmula eu teria que usar a fórmula esquerda aplicar ela ao texto em questão ponto e vírgula e escolher a quantidade de caracteres que tem o meu nome no caso aqui, 14 e aí se eu desse arrastasse ela pra baixo aplicasse para os nomes seguintes não iria funcionar porque meu nome nem todos os nomes tem 14 caracteres que nem o meu nome correto? então o que a gente precisaria fazer pra corrigir? a gente teria que usar a fórmula localizar ao invés do 14 localizar procurar dentro desse texto um padrão que esteja aplicado a todos os textos no caso aqui seria sempre o tracinho procurar o tracinho então eu vou localizar o texto procurado esse tracejadozinho entre aspas lembrando sempre aonde no texto em questão tá? e o número inicial opcional eu poderia deixar em branco fecha parênteses dou um enter e aí ele foi aqui e localizou de fato né a quantidade ele localizou onde estava o ponto mas eu teria ainda que substituir aí menos dois pra ele pegar o meu nome de fato e aí sim agora eu poderia arrastar pra baixo e aí ele foi pegou certinho a quantidade de caracteres de cada um perfeito a fórmula com a fórmula nova texto antes e texto depois a gente não vai mais precisar fazer nada disso agora a gente pode basicamente usar a fórmula bem direta vou começar usando aqui a texto antes a texto antes vai pegar tudo antes de um certo caractere então eu vou escrever aqui igual texto antes lembrando que pra você ainda não provavelmente ainda não tá disponível a não ser que você esteja vendo esse vídeo um pouco mais pra frente do que a gente lançou ele primeira coisa que a fórmula vai pedir ó botei a fórmula texto antes qual é o texto que a gente tá trabalhando que a gente quer editar então aqui é o nosso texto do nome e ponto e vírgula qual é o delimitador padrão aí a gente vai colocar aqui ó abre aspas tracinho enter e aí ele já buscou aqui o meu primeiro nome as outras opções né vocês podem ter perguntado aí ah os outros argumentos você não vai colocar nada por enquanto não são opcionais vou deixar eles em branco fechei parênteses enter e vou arrastar aqui pra baixo show de bola pegou tudo certinho já fórmula funcionou perfeitamente o único detalhe é repara que aqui eu tenho uma fórmula que conta o total de caracteres desse texto aqui ó num caract e ele devolveu pra mim que aqui tem 15 caracteres sendo que no meu nome ó a gente tem eu tenho só 14 caracteres ou seja ele tá pegando inclusive o espaço então pra forma a gente teria que passar no delimitador o único ponto de observação aí em relação a essa forma poderia colocar aqui um espaçozinho antes porque ele vai identificar tá o espaço e o tracinho como o delimitador padrão pra todos e de fato sempre tem um espaço e um tracinho antes tá depois do nome e aí ele vai pegar tudo antes desse delimitador tudo que tá antes do espaço tracinho ele vai retornar pra gente e aí agora sim ó eu vou arrastar pra baixo pros outros então ele agora ele pegou tudo certinho diante do delimitador bem tranquilo certo? vamos agora pegar a minha idade com outra forma que não é a texto antes porque a minha idade é o último texto desse aqui de referência né e não poderia ser utilizado o texto antes a gente teria que usar agora o texto depois que vai pegar tudo depois de um delimitador então vamos usar aqui ó texto depois qual é o texto que a gente tá querendo trabalhar é esse daqui qual é o delimitador e aí a gente pode usar de novo só que agora ó a gente pode usar traço e espaço depois né a gente tem que pegar tudo que tem depois do espaço então a gente vai abrir aspas tracinho espaço e fecha aspas e dá um enter só que aí ele retornou pra gente o curso e a idade por que aconteceu isso porque ele primeiro identificou novamente né tem dois delimitadores tem dois tracinhos aqui no nosso texto ele identificou qual era o primeiro e a partir dele pegou tudo que tava depois como a gente poderia fazer pra corrigir isso existe uma opção aqui que a gente não viu depois do delimitador ó vou apagar aqui o parênteses que é instance num é número da instância ou seja a partir de qual instância né de qual delimitador eu quero puxar no caso eu vou botar o 2 aqui que é a partir do segundo delimitador vou dar um enter e aí agora sim ele já me retornou a idade vou centralizar ela aqui só pra ficar mais bonitinho vou arrastar pra baixo e aí puxou pra minha idade como eu gostaria ah Gabriel e se eu quisesse agora então pegar o meu curso quero pegar o curso e não a idade ou o nome como eu faria essa é uma limitação por enquanto dessas fórmulas a gente não vai conseguir pegar o que tá entre elas a gente teria que fazer ou duas etapas né ou seja lembra que aqui na idade a gente conseguiu puxar excel traço 25 a partir daqui a gente conseguiria já pegar só o curso a gente conseguiria aplicar isso aqui por exemplo pra todos e aí a partir disso puxar o curso mas como não é o ideal é mais fácil a gente usar a fórmula extrair texto pra quem não conhece a fórmula extra texto e aí sim aplicar outras fórmulas pra retirar aqui o excel se você não sabe fazer isso o mini curso de fórmula de texto vai ser importantíssimo pra você beleza então lembra de ficar até o final do vídeo pra ter acesso ao mini curso de fórmulas de texto beleza então agora que a gente viu aí as suas explicações pra que serve uma e outra fórmula assim como as opções dela ficou faltando só a última opção aqui pra gente que é o ponto e vírgula ignore case né a última opção aqui que aparece dentro da fórmula que na verdade ela só vai ser utilizada pra diferenciar maiúsculas e minúsculas tá nesse texto aqui eu confesso que assim vai ser bem difícil de usar essa essa opção de diferenciar maiúsculas e minúsculas então até mesmo por isso eu recomendo você ignorar essa essa opção tá eu só utilizar em casos muito específicos mas é mais até o que a gente já viu aqui a gente já consegue matar no peito essa fórmula texto antes e texto depois duas fórmulas novinhas que vão estar saindo do forno aí pra você logo mais do Excel se você curtiu o vídeo claro não se esquece de deixar o like como eu prometi o minicurso de fórmula de texto vai estar aparecendo aqui em algum lugar na tela pra você e na descrição aqui do vídeo tá você pode acessar por aí só não se esquece que você tem que ter deixado o like e ser inscrito no canal aí pra você conseguir ter acesso ao minicurso show de bola vamos combinar isso vamos combinar isso pô tem que ser de palavra fechou muito obrigado por ter assistido a aula até aqui e a gente se vê na próxima e a gente se vê